Oi gente, vou fazer um lanchinho aqui da tarde, manhã, noite, da hora que quiser, né, muito fácil de fazer e delicioso. Assim, aqui eu tenho quatro fatias de pão. Aqui eu tenho presunto e queijo. Eu peguei e cortei assim, ó. E o que que eu vou fazer? Eu vou juntar assim, ó. Juntar o queijo e o presunto. Assim. Isso aqui, ó. Facinho, facinho. Tá, agora eu vou pegar o pão. Eu vou pegar o pão, ó, e vou passar rolo. Vamos pichar esse pão aqui. Vamos afinar ele, ó. Vai ficar assim, bem fininho. Ó, tira essas farelinhas aqui que caíram, ó. É assim mesmo. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o queijo lá, ó. O queijo e o presunto e vou enrolar aqui. Enrolando. Ó, se precisar, pra ele parar assim, ó. Pegar um palitinho, palitinho desse, esse palital dente. E coloca aqui. Assim. Até a hora de empanar. Quando a gente for empanar, não vai precisar mais esse palito. Daí a gente tira. Gente, agora vamos empanar os nossos salgadinhos. Delícia de gostosura. Aqui eu tenho dois ovos, ó. Eu vou bater ele. Ah, eu vou colocar uma pitada de sal. Dá uma pitada mesmo. Bati bem os ovos. Aqui eu tenho a farinha panko, ó. Eu gosto muito dessa farinha aqui pra empanar. Eu não vou usar a farinha de trigo hoje. Só o ovo e a farinha panko. Tá bom, pessoal? Vamos iniciar aqui então, ó. Ele tá com o palitinho, ó. Eu vou molhar aqui no ovo. E na farinha panko. Já nem vai mais precisar esse palito aqui. Mas eu vou deixar por enquanto. Molhar bem. Agora vamos pra panko. Já tirei o palito, ó. Nem precisou mais. Isso aqui é muito bom, gente. Faz aí pra vocês verem. Muito fácil de fazer. E delicioso, ó. Fica assim. Gente, já terminei aqui de empanar os nossos salgadinhos. Agora vamos lá pro fogão fritar. Ficou lindo, ó. A quantidade depende de cada um aí. Se tiver bastante gente, faz mais, né? Eu fiz só. Eu já tô aqui com o meu óleo quente. Vamos fritar eles. E é bem ligeirinho aqui, pessoal. É só um vira pra lá e um pra cá e já tá pronto. Tá de três em três. Tem que ficar de olho aqui porque é ligeirinho mesmo. Mas tá pronto aqui o nosso salgado. Vou tirar aqui. Vou adiantar e já volto pra nós comer essa delícia gostosura aqui, pessoal. Olha só que linda. Gente, vamos comer essa delícia gostosura aqui, pessoal. Vocês estão servindo aí? Gente, essa aqui é muito bom. Muito fácil de fazer. Delícia de gostosura, pessoal. Vamos provar aqui. Isso é divino. Barulhinho no dente. Essa farinha panko faz a diferença. Ela deixa mais bonito. É isso, saboroso. Muito bom, gente. Bom demais. Vale um joinha aí, né? Deixa um joinha aí pra fortalecer o canal. Se inscreva aí, compartilha com os amigos, com a família de vocês. Tá bom, pessoal? E vale mesmo porque ficou delícia de gostosura. Gente, pra quem ficou até o final, muito obrigada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E eu vou ficar aqui com meus salgadinhos deliciosos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto